Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mar de 38 mil multas foram aplicadas a condutores de motocicletas este ano no Pará. Em Altamira, uma audiência pública discutiu os impactos de Belo Monte às aldeias indígenas. Sensação térmica pode chegar a 38 graus em alguns bairros de Belém. Projeto Primeiras Leituras quer despertar o interesse pela literatura em adolescentes. Exposição Tempo Gravado lança um olhar sobre a figura humana. E no bate-papo musical de hoje vamos conversar com o grupo Espoleta Blues. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Na semana passada foram registrados dois acidentes de trânsito aqui em Belém envolvendo motociclistas. Nos dois casos, as vítimas morreram no próprio local. Na maioria das vezes, o uso incorreto ou a ausência do capacete é determinante para que as vítimas não tenham chances de sobreviver aos acidentes. Mar de 38 mil multas foram registradas este ano no Pará. Uma pela não utilização do equipamento, que é o principal item de segurança dos condutores de motocicleta. Às vezes é confundido com o acessório, mas na verdade é um item de segurança. O uso do capacete é obrigatório segundo o Código de Trânsito. Quem é flagrado sem o equipamento comete infração grave, passível de multa e apreensão do veículo. A pessoa que não tiver uso do capacete, ela poderá ter uma multa de aproximadamente R$ 191,00, sete pontos na carteira. Dependendo da hipótese, a moto pode até ser guinchada. Mas o que nós ressaltamos não é esses fatores financeiros. Realmente é a preservação da vida. Como a vida não tem preço, deve-se fazer uso do capacete. Dados do Hospital Metropolitano mostram que acidentes com motos representam 44% das vítimas atendidas no hospital. Foram 3.448 acidentes este ano. De cada 10 leitos da UTI, sete são ocupados por vítimas de acidentes com moto. Já o Detran afirma que conduzir motocicletas sem capacete gerou 38.184 infrações este ano no Pará. Em Belém, 20 condutores de moto morreram em acidentes. Na região metropolitana, o número sobe para 40. E em todo o estado, foram 470 vítimas. E as razões para a não utilização do item de segurança são as mais imprudentes. As pessoas infelizmente alegam as mais variadas situações, que elas dirigem muito bem, que é andar por um período, um espaço muito pequeno. As mulheres alegam que vai questão do cabelo, salão, entre outras coisas. O calor também é um motivo muito alegado. Só que como nós observamos, são fatores realmente que não justificam. E como o capacete é o equipamento de segurança, de preservação da vida, realmente elas acabam não fazendo uso, infelizmente. No início deste ano, nossa equipe acompanhou uma fiscalização do Inmetro em lojas de equipamentos para motos. A segurança dos capacetes foi o alvo da operação. É obrigatório o uso do equipamento, mas é preciso estar atento para a segurança do produto. Cada produto possui uma regulamentação específica, que dispõe sobre as características deste produto. No caso dos capacetes, é obrigatório que eles contenham na parte exterior o número deste capacete. Também é necessário que eles tenham pelo menos três etiquetas refletivas, duas na lateral do capacete e uma na parte posterior. Somente com estas características, então o selo do Inmetro é emitido e ficcionado no capacete. Com a frota de motos praticamente igual a de carros no Pará, o Detran alerta para o cuidado no trânsito. Motociclista flagrado sem capacete é imediatamente autuado. A pessoa que estiver sem capacete, o veículo é abordado, ele não poderá sair daquela blitz, daquele local, até que ele sane essa irregularidade. Ele deve providenciar um capacete para que ele conduza, ou alguém com um capacete que leve aquela moto da barreira, já que nós estamos falando de preservação da vida. Caso ele não consiga sanar, infelizmente, o veículo, mesmo, digamos, em dia, com todos os requisitos, mas sem o capacete ele vai ao depósito, infelizmente. E ainda falando sobre trânsito, o cruzamento das avenidas Centenário e Augusto Montenegro será fechado às seis da manhã deste sábado e segue interditado até domingo. Com a proibição, todos que trafegarem na área precisarão fazer desvio sempre à direita. Agentes da CEMOB estarão no local para orientar o trânsito. Na Avenida Centenário, será necessário dobrar à direita na Augusto Montenegro e seguir no primeiro retorno para acessar a Avenida Independência. Entidades empresariais e associações de cinco municípios da área de interferência de Belo Monte participaram de um fórum que discutiu as ações que devem fomentar o desenvolvimento regional. O evento também discutiu um plano que deve nortear a economia regional dos próximos anos. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. As formações a entidades, associações e empresariado dos municípios interferidos pela obra de Belo Monte são organizadas pelas redes Inovação e Sustentabilidade Econômica, programa de iniciativa da Federação das Indústrias do Estado do Pará, que tem a proposta de ampliar e fortalecer o empreendedorismo e a geração de trabalho e renda nos municípios de Altamira, Anapu, Brazo Novo, Senador José Porfírio e Vitória do Xingu. Olha, nós temos um convênio com a nossa energia desde 2012, onde nós temos a responsabilidade de execução de um PBA. E dentro desse PBA, a gente trabalha com a parte de capacitação profissional e atividades produtivas. A gente atende tanto a parte empresarial quanto a sociedade geral como um todo. E dentro disso, tem alguns setores que a gente trabalha, que é o desenvolvimento de atividades produtivas na região. Um dos palestrantes do fórum é Ricardo Furtado, engenheiro eletricista, PHD Economia Sustentável para a Universidade de Londres, especialista em planejamento energético. Ele abordou durante a palestra o desenvolvimento em áreas que sofrem influências hidrelétricas. Há várias dimensões do desenvolvimento ou da inserção regional sustentável. Poderia dizer, a questão da qualidade de vida da população, a questão da gestão pública, a questão do dinamismo econômico e a questão da qualidade ambiental. Então, são essas quatro dimensões que devem ser trabalhadas para que o desenvolvimento local seja sustentável. É dizer, não adianta só ter dinamismo econômico se você não tem qualidade de vida. E você só vai ter qualidade de vida se você tiver uma boa gestão pública. Kerlon é representante da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril do município de Anapur. A associação foi criada há quatro meses e conta com cerca de 62 associados que têm participado das capacitações. A gente está conseguindo uma boa aceitação, entendeu? Primeiro porque o nosso propósito, o nosso foco é atender o associado, entendeu? Para facilitar a atuação dele no município e tentar absorver aí toda essa realidade de desenvolvimento que a obra, a usina de Belo Monte ocasionou na região, certo? O nosso foco está sendo esse. Claro que nós também precisamos de ferramentas que possam produzir uma permanência de receita, de geração de emprego, de aquecimento do comércio dentro do município. Que isso não se finde ao final da obra. Durante as formações, ao longo dos últimos anos, a proposta foi identificar o potencial de cada localidade. A partir desse mapeamento, após evidenciar as vocações econômicas de cada região, a proposta agora é a criação de um plano operativo, que deve nortear o poder econômico dos municípios já citados. Nós trouxemos todos os participantes dessas discussões e desse trabalho participativo dos cinco municípios e juntamos aqui no fórum o apoio da Federação das Indústrias para transformar todo esse trabalho que se chama Plano Microrregional de Desenvolvimento Sustentável em um plano executivo, uma divisão de tarefas, já pensando exatamente como está sendo dito ao longo do evento, o que fazer com o legado, o que fazer com as potencialidades que foram desenvolvidas. E ainda falando em Altamira, no sudoeste do Pará, diante dos impactos não previstos sobre as aldeias indígenas atendidas pelo projeto básico ambiental e o surgimento de novas aldeias que não estão inclusas nas condicionantes de Belo Monte, o Ministério Público Federal convocou uma audiência pública que discutiu a saúde indígena nas áreas atingidas pela construção da hidrelétrica. Dos vários órgãos convidados, o Ibama não compareceu. A audiência foi para discutir a saúde indígena em meio aos impactos causados por Belo Monte. Depois do início das obras da hidrelétrica, as aldeias começaram a apresentar novos problemas não previstos nos primeiros estudos feitos pela Noste Energia. Para o Ministério Público Federal é inadmissível uma obra dessa magnitude, com esse grau de impacto, com as previsões que tiveram em 2009, de que só seria viável se tivessem as ações de fortalecimento, de proteção dos territórios, dos povos indígenas e da própria população local. Então, para o Ministério Público Federal é uma irresponsabilidade muito grande a construção de Belo Monte sem a implementação das ações previstas. E não são ações que tenham justificativa para não ter sido implementadas. O aumento no número de aldeias não inclusas no projeto básico ambiental foi um dos pontos de debates. De início eram somente 34. Mas com problemas relacionados à saúde e à pesca, os povos se dividiram e o número de aldeias aumentou para 42. Os problemas principais que não foram previstos foi o aumento do número dessas aldeias, consequentemente a necessidade do aumento de logística para o atendimento da saúde. Falta de mais técnicos, da construção de mais unidades de saúde indígena, aquisição de mais medicamentos, de transporte, né? E isso tudo gera impacto na qualidade da atenção à saúde que está sendo prestada. Na verdade, a gente procurou fazer uma diferenciação entre as duas questões, os dois impactos. Os impactos previstos que não estão sendo mitigados e os impactos que nem foram previstos. Ou impactos de algumas mitigações que acabaram gerando impactos. Então a gente tem um cenário muito complexo, né? Com necessidade de ajustes, de um olhar que considere todos esses impactos. Outra demanda é a falta de demarcação das terras indígenas e as doenças que têm afetado os índios por causa da convivência com pessoas de fora da aldeia. Em alguns povos de contato mais recente com não indígenas, como os paracanãs, já morreram várias pessoas. Nós saímos com o conceito de que a nossa saúde está intrinsecamente ligada com a terra. A terra é a nossa mãe. Então sem terra não há saúde indígena. E nós temos hoje um contingente muito grande de não indígenas dentro das terras indígenas. Sejam construindo coisas do projeto, sejam participando de diversos projetos. Essas pessoas acabam levando doenças. E essas doenças, fora o impacto que vai com a alimentação, com a produção de um lixo que é diferente do lixo que nós produzíamos, com o consumo de alimentos diferente dos alimentos que a gente consumia e que vai gerando a obesidade, vai gerando diabetes, vai gerando hipertensão. Existem as doenças de cunho sexual que também chegam nas aldeias com a prostituição. E isso também se alastra de uma forma assustadora. E tudo isso gera uma insegurança muito grande para a nossa saúde. As aldeias próximas à obra sofrem também com a contaminação da água do rio. Giliardi disse que na aldeia dele, a Muratu, não há água potável para beber. E por causa de irritações na pele, eles tiveram que deixar até o costume de tomar banho no rio. Desde quando eles começaram a jogar a terra no rio, fechar, a gente começou a sentir dificuldade na questão da pesca. Começou a não pegar mais peixe para alimento. E quando chegou num certo tempo para cá, nos últimos dias agora, chegou o momento que a gente não conseguia mais nem tomar banho, nem beber. Porque a água está muito suja, né? Isso acabou levando a gente a invadir, em secadeira, né? Para tomar alguma solução, como que ia ficar na questão de nós ser cinco aldeias, né? Aqui na Volta Grande, né? E em algumas não ter poço, né? Artesiano. Então fica difícil a gente não ter. Os indígenas pediram a revisão do projeto básico ambiental, para incluir as demandas que surgiram depois da obra. A gente entende que essa dinâmica, ela não pode esperar. A revisão do PBA, ele está previsto para 2017. No entanto, como o próprio representante do DICEI informou ali, que eles não têm condição de acompanhar, porque o planejamento do DICEI é anual. Eles não têm a condição e a estrutura para acompanhar essa dinâmica de transformação. Agora, por que somos obrigados a esperar cinco anos para um novo planejamento? Então eu acho que esse impacto de revisão do PBA deve entender a gravidade e a necessidade de uma revisão. E está prevendo a contemplação dessas comunidades que não estavam previstas anteriormente. A Nostra Energia se comprometeu a desenvolver ações de redução dos impactos não previstos e dialogar sobre a revisão do PBA indígena. Então nós vamos aguardar realmente o MPF encaminhar essas recomendações. E nós já estamos executando e trabalhando em cima de todas essas ações. E nós temos sim que verificar junto com os órgãos intervenientes quais são essas ações que eles estão querendo fazer substituição ou trocar. O Ministério Público Federal pediu a reestruturação do Distrito Sanitário Indígena, DICEI, que era para ter acontecido antes mesmo do leilão de Belo Monte. O MPF encaminhará à presidência da República os problemas apresentados na audiência e deve levá-los também ao Poder Judiciário. Veja, do que se falou nessa audiência, está muito claro que os impactos de Belo Monte sobre os povos indígenas foram além do imaginado. Então, em razão das ações previstas e não implementadas, e de ações que não foram previstas e que causaram mais impacto do que a própria obra, é necessário rever as mitigações. Então, hoje, o que a gente percebeu aqui é que existe uma necessidade de intervenção nesse processo para que o Estado esteja presente em Altamira, garantindo a implementação das ações no seu tempo e que seja revisto o que foi trabalhado como plano básico ambiental com os programas para os indígenas. Então, é necessário novos programas, novas medidas, para mitigar os impactos dos impactos. A não ser lutar para que a gente consiga minimamente mitigar algumas coisas. Mas a nossa vida, como ela era, nunca mais vai ser de novo. Moradores do bairro de Fátima, aqui em Belém, recebem amanhã mais uma edição da Feira do Pescado. A iniciativa é oferecer peixes, mariscos e frutos do mar a preços mais baratos aos consumidores paraensas a partir da venda direta das indústrias para o público. A feira será montada no estacionamento do Santuário de Fátima, na Avenida Duque de Caxias e o atendimento aos consumidores será feito de 8 da manhã às 2 da tarde. A Fundação Cultural do Pará iniciou esta semana o projeto Primeiras Leituras, que vai proporcionar a estudantes e escritores um diálogo sobre obras literárias para despertar o interesse do público jovem pela literatura. O professor Paulo Nunes foi o primeiro escritor a participar do projeto. O projeto Primeiras Leituras busca aproximar os jovens da literatura, e isso de uma forma diferente, através do contato do público com os escritores. O projeto surgiu com o objetivo de aproximar cada vez mais os nossos alunos da leitura literária, porque a Casa da Linguagem já faz esse trabalho, né? Dentro das oficinas, em todos os espaços que a gente tem aqui, a gente procura fazer com que o aluno se aproxime da arte e da literatura de uma maneira geral. Só que o projeto surgiu exatamente para dar oportunidade para as crianças e os adolescentes terem contato com os autores contemporâneos ainda vivos e que podem ter uma relação com eles mais direto. O primeiro escritor escolhido para o projeto que acontecerá mensalmente na Casa da Linguagem foi Paulo Nunes, que recebeu o convite com grande alegria. A literatura eu sou suspeito para falar, não é? Professor, escritor, a literatura é o ar que a gente respira. A literatura é um discurso que vai contra o senso comum, só que é um discurso que vai no sentido de animar, no sentido de formar esteticamente, de tirar, digamos assim, essa viseira dos olhos das pessoas. Então, acho que é fundamental que a literatura seja a grande estrela de um projeto como este. A apresentação de Paulo Nunes ficou por conta de Natália, que foi aluna do escritor e o tornou sua pesquisa de mestrado. Paulo, ele trabalha muito com a questão da memória, do imaginário, da mitopoética, que é a estratégia de leitura que eu busquei trabalhar na obra dele, que eu estudo no meu livro sobre a obra dele. Por isso é fundamental para que os autores, os leitores, melhor dizendo, nós leitores da Amazônia, nos reconectemos com essa memória, com essa oralidade, com essa mitopoética, que é muito presente, é latente, mas que muitas vezes é desconhecida. Para os jovens que participam dos cursos na Casa da Linguagem, a iniciativa é excelente. É uma boa apresentação, eu gostei, e está ficando bacana, e está legal. Muito bom, está ótimo, é bom para nós vamos fazer o Enem, ser informada. Tem uma tona maravilhosa. A Unidade Municipal de Saúde da Marambaia, aqui em Belém, teve hoje o atendimento ao público paralisado. Os serviços ficam suspensos até segunda-feira, e de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a interrupção é necessária por causa de uma reforma geral que está sendo feita na parte elétrica do prédio. A orientação da SESMA é que os usuários que precisarem de atendimento durante esses dias, procurem a Unidade de Pronto Atendimento de Coraci e a Unidade de Saúde da Sacramento. E você acompanha ainda nesta edição, sensação térmica pode chegar a 38 graus em alguns bairros de Belém. Exposição Tempo Gravado lança um olhar sobre a figura humana. E no bate-papo musical de hoje, vamos conversar com o grupo Espoleta Blues. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre o clima. O mês de agosto tem sido marcado pelas altas temperaturas em todo o estado do Pará. Quem está na região metropolitana de Belém sofre com a umidade do ar, o aquecimento do asfalto e a falta de vento. Em alguns bairros, a sensação térmica pode chegar a 38 graus. O amanhecer em Belém não tem sido o mesmo. Ao despontar, o sol já eleva a temperatura a quase 25 graus. Há um ano, os termômetros marcavam em agosto a mínima de 22. Essa diferença os belenenses têm sentido na pele. E segundo o Instituto de Meteorologia, o calor vai permanecer até o final do ano. A previsão é que ainda setembro, outubro e novembro, nós vamos ter altas concentrações de temperatura, radiação solar, pouca nebulosidade. Então, a radiação vai chegar à superfície. Nós estamos com também redução de chuvas em grande parte do estado do Pará. Belém está também nessa situação, mesmo que tenha um corredor de umidade, que favorecia aquelas chuvas de 13 horas. Acabou aquela chuva de 13 horas, com alguma nebulosidade que esfriava. E essas chuvas passaram a acontecer por vezes já mais tarde. Isso vai trazer com que até novembro nós ainda tenhamos altas temperaturas, possivelmente até mais alta do que ocorreu em agosto. Nas regiões sul e sudeste do estado, a temperatura pode chegar a 38 graus, com sensação térmica de mais de 40. Na região metropolitana de Belém, entre as 10 da manhã e 16 horas, a temperatura chega a máxima de 34 graus. Contudo, dependendo do local, a sensação pode chegar a 38. O vento, a evaporação e a umidade relativa, elas causam realmente um melhor conforto. O ser humano, ao evaporar, é uma máquina térmica que tem a condição de perder calor, a água por evaporação e isso traz uma sensação melhor. Mas quando a umidade está alta, essa situação fica mais desconfortável. Na região litorânea, como a nordeste do estado, o calor também tem sido mais incidente. As águas do Oceano Atlântico estão na marca de 27 graus. A temperatura da água interage com a atmosfera quente e produz mais calor. A previsão do IMET é de 10 horas de brilho solar durante o dia, sem previsão de fortes chuvas até o final do mês. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. O sol predomina durante todo o final de semana em Salinópolis, no estado do Pará. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 30 graus. Em Curuçá, no nordeste paraense, o sol aparece entre nuvens. O dia fica parcialmente nublado, com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima pode chegar a 36. No município de Abaetetuba, também no Pará, o final de semana terá muito sol sem previsões de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 32. Hoje pela manhã foi realizada na Câmara Municipal de Santarém, no oeste do Pará, uma audiência pública para discutir a fome e a pobreza na região norte. A audiência foi um pedido de Dom Flávio Giovenali, bispo de Santarém, e de Dom Bernardo Bauman, bispo de Óbidos. O evento é promovido pela Cáritas Brasileira, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará. A intenção é também avaliar a relação, os impactos e a influência dos grandes projetos presentes na região, com os problemas de fome e pobreza. O Museu da UFPA está com uma programação especial, a exposição Tempo Gravado, do artista José Fernandes. São mais de 30 obras, entre pinturas e desenhos, que registram um olhar pessoal do artista sobre a figura humana. Os desenhos têm traçados fortes. Cada pintura tem uma forma diferente, mas todas são expressão de um olhar sobre a figura humana, um olhar pessoal do artista José Fernandes. Uma certa relação entre uma fragilidade que se nota, às vezes, no corpo das figuras, que em alguns momentos exibem um certo sofrimento, as dificuldades da vida, do cotidiano, das injustiças da realidade cotidiana. Mas, apesar disso, a intenção é que elas, além disso, exibam uma certa força, mostrem um pouco essa luta cotidiana. Então, é essa relação entre uma fragilidade e uma certa dignidade, uma certa altivez. A exposição Tempo Gravado traz a relação do tempo com o ser humano. O tempo agindo não apenas na forma física, mas na memória de vida que cada um traz. O nome Tempo Gravado é uma referência à relação do tempo com o ser humano. Tanto a relação física, as marcas que o tempo deixa no corpo humano, quanto a questão da memória, aquela ideia de que cada ruga do rosto revela uma história, traz uma história. Então, é essa relação entre o correr do tempo e a figura humana. O primeiro que me chamou a atenção é que o pintor gosta muito de pintar seres humanos. Também, eu acho que a forma que ele pinta, porque ele não pinta de uma maneira onde o ser humano aparece de uma maneira perfeita. Ele sempre mostra rabiscos, parece que o rosto não aparece direito. Eu gostei dessa coisa meio surreal. São mais de 30 obras entre desenhos e pinturas feitos em técnica mista e pinturas em acrílica sobre tela. Todas as imagens em tela são em técnica acrílica e os desenhos em técnica mista. São, dos 32 trabalhos que compõem a mostra, são 15 telas e 17 desenhos, desenhos sobre papel. A mostra é uma excelente opção de lazer para todas as idades e segue aberta até o dia 18 de outubro. Com todo o prazer, então, que eu quero convidar o público, em geral, a vir visitar a exposição, conhecer o trabalho. E também dizer que a entrada franca, ele fica aqui na Governador José Malcher, com a Generalíssima, ou seja, localização muito fácil. O prédio é muito bonito, então, acho que é uma dupla oportunidade, tanto de conhecer a exposição, quanto de conhecer o espaço do Museu da UFPA, que vale a pena também. Só pela beleza do próprio prédio. E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Quem passar pela Estação das Docas nesta sexta-feira, poderá conferir o show do grupo Uirapuru, Projeto Pôr do Sol. A programação é voltada para todas as idades e promete divertir o público. O show tem início às seis e meia da noite, com entrada franca. E neste sábado, a exposição O Orifício, de Benedito Nunes, que traz ao público 37 peças esculpidas em metal, que retratam figuras humanas e o modo como ações simples do cotidiano podem ser robotizadas. A exposição acontece no Sesc Boulevard, com entrada franca. O cinema olímpico exibe o curta-metragem O Time de Croa. O curta conta a história dos pescadores que moram na praia de Ajuruteua e são apaixonados pelo futebol. O amor é tão grande que, quando a maré baixa, eles jogam no campo criado pela natureza, antes de enfrentar os desafios da pescaria. A exibição tem entrada gratuita. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região, que abrange os estados do Acre e Rondônia, está com inscrições abertas até 18 de setembro para a Semana Nacional de Execução Trabalhista. Empregados ou empregadores que tenham processos em fase de execução e queiram solucionar por meio de acordo, podem solicitar os agendamentos. A semana inicia dia 21 de setembro e vai até o dia 25. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical. Espoleta Blues é o nome de uma banda criada em 2011. A banda realiza um projeto de música infantil que tem na sua formação quatro pais e seus filhos. E é com eles o nosso bate-papo de hoje. O nosso bate-papo desta sexta-feira está um encanto na presença de uma banda que já está sendo falada no estado do Pará inteiro. E com certeza todas as crianças conhecem. Espoleta Blues está aqui. Eu vou apresentar para vocês o Junião, o Argentino Neto, o João, que é vocalista, a Bárbara, que é outra vocalista, e o Fabrício. Todos eles e ainda tem mais pessoas faltando, né? São quatro pais e quatro crianças que cantam nessa grande banda. Junião, como foi que vocês começaram esse trabalho? Olha, o começo foi bem natural, né? Os ensaios na minha casa e nossos filhos sempre se encontravam lá por causa dos ensaios. Esses ensaios com outros projetos, outras bandas, né? E causou de um dia ter o Helder, que não está aqui hoje, ter um convite para fazer um programa de rádio, de tema infantil. E a Babi pediu para, nesse mesmo ensaio, cantar uma música que a gente estava ensaiando lá. E foi quando se juntou a ideia e deu o start mesmo de começar um projeto musical com as crianças e quatro pais e quatro filhos, né? Sendo essa coisa bem natural mesmo. No início, o Argentino Neto foi... O que vocês pensaram, como pais, trazendo os filhos para a banda? O que vocês pensaram? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ia dar para casar isso tudo? A ideia inicial não era que eles participassem cantando. A ideia era, como era, tratava-se de música infantil, a ideia era que eles estivessem ali, assim, por perto, né? Mas aconteceu muito natural. E acontece até hoje, muito naturalmente, assim. Essa participação, esse querer deles participarem, veio muito a partir deles mesmo, que eles externaram isso, assim. Levamos para o ensaio, levamos lá nesse programa de rádio que a gente gravou, a gente fez, levamos eles. E aí já rolou um clima, assim, e eles quiseram participar e foi uma coisa assim, não foi nada pensado. Foi coisa do acaso mesmo. Eu acho que estava escrito já nas estrelas. E muito divertida. Fabrício, essa questão, por exemplo, as bandas, elas têm muito disso. Tem que ensaiar. Para todo show, elas têm que sempre ensaiar, sempre se manter afinadas. Como é para eles? Como é essa agenda de vocês? Como o projeto tem um apelo bem cultural, entendeu? A gente meio que participa nos momentos do ano. A gente meio que é mapeado o ano. Dia das Crianças, Natal, são as épocas que mais acontece de ter programações culturais na cidade e geralmente chamarem o Espoleta Blues por conta da banda ter muito a ver. Tanto com o público adulto que gosta de assistir a banda e que geralmente levam seus filhos. Amigos nossos que cresceram com a gente hoje, têm família e trazem seus filhos. E quando os que não têm filhos também vêm assistir porque gostam muito. O João é filho do argentino Neto, a Babir é filha do Junhão. Como vocês viram isso? Quer dizer, começou como uma brincadeira, João. Mas você lembra como foi que começou e o que foi que você sentiu logo assim? Olha, tudo começou quando o meu pai chegou de casa. Ele me fez uma pergunta, perguntando, João, é que eu trabalho numa banda, você também quer participar? Daí eu disse, sim pai, eu quero muito. Você sempre quis cantar? Com certeza. A Babir também, ela é super solta no palco, super à vontade, canta super bem. Você gosta de fazer esse trabalho? Eu gosto muito por causa que esse trabalho, tipo, eu não chamo de trabalho. É tipo como se fosse uma brincadeira que reúne vários, os nossos pais, os amigos dos nossos pais, as crianças. Tipo, nos ensaios, enquanto os nossos pais resolvem alguma coisa, a gente fica brincando. Não serve só para ensaiar. A gente também relembra as músicas. Eu acho que isso é muito divertido. A sua mãe já percebeu, acha que ela vai fazer do menino zumbi. Do menino zumbi. Vamos lá! Quando a polícia pega você, você vai aparecer. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Espoleta, o que tem que fazer, onde pode achar contato de vocês? Tem o site da banda, www.espoletablues.com.br. Tem o nosso CD que está à venda na loja na Figueiredo. E lá também no site dá para comprar online também, com serviço de entrega a domicílio, CD também. Então tá, quem quiser também a agenda shows, por aí, por esse endereço. Pelo site, lá tem todos os contatos, tem tudo o que a pessoa precisa fazer. Tem uma fanpage também no Facebook, né? Que também é bem fácil, só digitar lá a Espoleta Blues no Facebook e aparece lá. É bem fácil de achar, gente. Bom, gente, muito obrigada. Eu gostei muito de conversar. As crianças, assim, e vocês envolvidos com tudo isso, gera realmente um encanto muito grande na gente. Eu estou muito emocionada e muito feliz de ter participado desse bate-papo com vocês. E se você, assim como eu aí de casa, gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira.